O que é 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 o que autorizada pelo juiz Marcelo Bredas, um notório magistrado vinculado à família Bolsonaro. Ao que tudo indica, sustentada exclusivamente por uma delação do ex-presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, assistido pelos mesmos advogados os mesmos advogados contratados pelo presidente da FEComércio são os advogados contratados pelo Flávio Bolsonaro para defendê-lo no episódio do Queiroz. Trata-se de uma agressão à Constituição Federal, à advocacia brasileira e ao Estado Democrático de Direito como um todo. O que nós estamos assistindo hoje é algo muito grande. Alguns dos principais escritórios de advocacia do Brasil tiveram hoje os seus escritórios violados, invadidos. As casas de alguns dos principais advogados do Brasil foram invadidas hoje de maneira ilegal. Uma clara ação que revela o abuso da autoridade por se tratar, inclusive, de questões que não estão sob competência do juiz Marcelo Brancas. E tudo isso, meus prezados amigos e minhas amigas, não pode ser assistido por nós impunemente. Nós não podemos permitir que a estrutura do Estado, em particular, o Ministério Público, o Poder Judiciário, seja utilizada desta maneira pelos interesses perversos de grupos criminosos que tomaram de assalto espaços da estrutura estatal do nosso país. interesses interesses perversos que envolvem setores do poder executivo, particularmente do presidente da República e da sua família. Setores do Ministério Público Federal, setores do Poder Judiciário que se associam num consórcio ilegal e criminoso de perseguição aos seus adversários sem limites do ponto de vista da violência institucional que são capazes de produzir. Entre os alvos desta operação criminosa no dia de hoje encontra-se o doutor Cristiano Zanin, um escritório conceituado com mais de 50 anos de atuação, coordenado por o Cristiano e pelo doutor Roberto Teixeira. É tão grave, meus queridos amigos e minhas amigas, que quando surgiram em 2018 rumores de que a justiça poderia questionar os serviços prestados pelo escritório do doutor Cristiano para a Fé Comércio, eles contrataram uma auditoria independente que comprovou que foram prestados durante 2011 e 2018 trabalhos que envolveram 77 profissionais. Mais de 12 mil horas de trabalho e mais de mil petições na justiça. Basta que qualquer pessoa acesse ao site do STJ ou do STF que vai encontrar toda a documentação comprobatória dos serviços prestados pelo escritório para a Fé Comércio. Imaginar que uma operação como essa possa ter sido desencadeada a partir de uma delação de um notório criminoso assistido pelos mesmos advogados do Flávio Bolsonaro é algo estarrecedor. Acreditar que esta operação que atinge de maneira gravíssima a advocacia brasileira tenha sido autorizada única e exclusivamente por uma delação sem provas de um notório criminoso e que isso tenha servido como base para que o Marcelo Bretas determinasse esta operação ilegal da maneira como ela está sendo executada é assustador é assustador em nosso país. Todos sabem que a família do presidente da república hoje é investigada por inúmeros crimes. Todos sabem das suspeitas que ligam a família do presidente da república ao crime organizado às milícias a crimes graves. Todos sabem do envolvimento do alimento advogado Youssef e aí na operação você junta Youssef você junta Adriana Anselmo mulher do Sérgio Cabral com advogados prestigiados respeitados de uma conduta irretocável que são exemplo para a advocacia brasileira e para a sociedade brasileira pela sua militância em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Todos sabem que o doutor Cristiano Zanin tem que ser notabilizado pela maneira cortial e firme em que faz o debate e denuncia os abusos da Lava Jato desrespeito da Constituição Federal. Todos sabem que o doutor Cristiano Zanin é o advogado do presidente Lula e que nós estamos muito próximos de um julgamento decisivo do Supremo Tribunal Federal que questiona inclusive a isenção do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato nas condutas que estabeleceu ao longo desse último período. Portanto, eu faço essa manifestação em solidariedade ao doutor Cristiano Zanin e a todos aqueles que estão sendo perseguidos nesse ato odioso e criminoso e ao mesmo tempo informo que estarei me somando a todas as iniciativas que forem adotadas para que seja restabelecido o Estado Democrático de Direito e sejam punidos pela Lei de Abuso da Autoridade os envolvidos nesta ação criminosa e que isso não sirva mais uma vez para encobrir através do manto da impunidade aquilo que quem está no Palácio do Planalto quer impedir que seja investigado e que seja esclarecido. E são os crimes cometidos pela família e os abusos cometidos pela Lava Jato ao longo de todo esse período. Doutor Cristiano e todos os demais injustamente investigados de maneira criminosa e ilegal eu deixo aqui a minha solidariedade o meu abraço e o meu trabalho à disposição de todos os senhores e de todas as senhoras. e a minha solidariedade